Beauty Insider hoje com uma convidada super especial, cantora e atriz Sofia Abraão, que vai me contar todas as dicas de beleza, que ela tem muitas, né? A pessoa é muito, muito bonita. Sofia, você começou o ano aí com uma mudança radical. Uma mudança radical. Minha cabelo tá quase branco, né? Então, nesse tom eu nunca tinha chegado antes. É uma mudança possível, o cabelo tá aqui. Tá tudo certo. Só que assim, hidratação. Eu tô de bobeira em casa, tô hidratando o cabelo. É, deu um tempinho, eu corro pro salão. Qual os seus rituais de beleza, assim? Eu amo massagem. Adoro óleo no banho, porque às vezes a gente tem preguiça de se hidratar depois do banho, a pele. Então eu já aproveito aquele sabonete, que é meio óleo, meio sabonete. Entendi. E já hidrato no próprio banho. E a pele do rosto, você tem algum... faz tratamento? Ou é mais produto em casa mesmo? Ou é sorte? Tem a medermata, doutora Clarissa Ritz, maravilhosa. Que sempre tá com um aparelho novo, uma novidade. E fora isso, os cremes em casa também, que são muito importantes, né? Aquele clichê de tirar a maquiagem, limpar a pele, a gente dormente. E um óleo, um tônico, um creme, alguma coisa. Eu vario, eu uso alguns. É dedicação, né? Não tem jeito. É, não. Tem que ter uma disciplina, né? A gente trabalha com imagem, sempre fotografando, sempre gravando vídeo. Tem que estar com a pele em dia, né? E parte de corpo, você é rata da academia? Não. Ou dorme mesmo? Eu dormo, não é mentira. Tento ir todos os dias, mas quase nunca dá pra eu fazer cinco vezes por semana. Então, pelo menos três. Comecei o Pilates ano passado também, que eu tô amando. E agora você vai entrar em turnê, qual é a sua preparação? Você precisa estar com um condicionamento super legal? Cantar e dançar é uma coisa que requer muito preparo. Parece simples, mas na segunda frase já tá morrendo, se você tem uma coreografia um pouco mais de pensar. Eu tô fazendo bastante aeróbico, eu acho que isso ajuda bastante também. Eu gosto de correr. Agora me mostra aí, eu quero ver todas as suas coisinhas. Então, às vezes eu quero estar mais clean, mais fresh, assim, mas eu quero estar com uma pele boa. E o BB Cream, pra mim, eu achei uma solução. Tem esse daqui que eu comecei a usar agora, eu tô gostando. É mousse, na verdade. É mousse que vira pó, né? Exatamente. Aí eu passo com esse pincel que eu amo. Meus cílios são claros e são curtos também. Então, ele deixa os cílios bem separadinhos, sabe? Ah, eu tô amando esse. É um corretivo. Tem esse daqui que eu amo. É um gloss, gente. E fica uma cor linda, Baby Doll. Yves Saint Laurent. Gostei. Eu gosto de blush mais rosa. Sou meio a maluca da sobrancelha. É. Eu tenho vários kits, assim, tipo um rímel de sobrancelha. Mantenho a sobrancelha no lugar e dou uma clareadinha nela também. Uma coisa que eu acho mega difícil ainda, apesar de conseguir me virar bem na maquiagem, mas eu tento, é o delineado, assim. A de esquerda eu vou de fora pra dentro. E o lado direito eu vou de dentro pra fora. Não sei por que, não sei se todo mundo é assim, mas eu começo os olhos diferentes. E o gatinho, ó, tá rolando bem? Tá indo. Às vezes a gente dá aquela consertada com o cotonete, né, no final, assim, dá uma puxadinha, mas até que vai. Você tá linda. Obrigada. E eu adorei nosso papo. Obrigada. Muitas dicas boas. Sofia sabe tudo de beleza. Obrigada. E aí